A pecuária é um dos setores mais consolidados do agronegócio em Rio Preto e região e isso pode ser visto durante a Expo, que está sendo realizada na cidade até o próximo domingo. Uma novidade no evento é o Shopping de Embriões Nelore, espaço que está comercializando material genético da mais alta qualidade da raça bovina. Eles são imponentes, recebem tratamento diferenciado e por isso são campeões. O gado tabapuã é destaque na Expo Rio Preto este ano. As características da raça tabapuã, a principal é o caráter mocho. Por causa de que? Na hora que você põe num coxo, ele não machuca o vizinho, vamos dizer. Na hora que você vai embarcar num caminhão, gaiola, que sabe que é fechado, ele não machuca o outro animal. Outra característica extremamente importante é a habilidade materna da raça tabapuã. São fêmeas que criam muito bem o bezerro, enxertam cedo e desmamam com peso adiantado. A espécie é brasileira, originária da cidade que deu o nome à raça tabapuã. Nesta sexta-feira, o gado passou por um julgamento e o campeão em Dourados, Mato Grosso do Sul, também venceu a competição na Expo Rio Preto. Esse julgamento faz com que os animais tenham a perfeição, que a gente consiga um animal que tenha as características de um animal que vai fazer bezerro de corte. 39 cabeças da raça tabapuã participam da exposição. São criadores de quatro estados do país, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio de Janeiro. Nós tivemos aqui criadores de três estados diferentes, numa qualidade excepcional. Uma das novidades este ano da Expo Rio Preto é o shopping de embriões da raça Nelore, um espaço que comercializa material genético da mais alta qualidade. O shopping funciona com a coleta do óvulo da vaca doadora e do sêmen do boi de ótima linhagem genética. Depois de fecundado, o embrião é gestado por uma vaca receptora. Foram levadas a Expo nove doadoras e o comprador já sai da feira com a definição do embrião, garantindo o maior sucesso ao processo e ao negócio. Todo criador que está começando na raça, ou ele já tem um gado, então ele compra um embrião, ele ganha genética. Por exemplo, se comprar de um criador de 40 anos, ele compra um embrião que ele vai ter a genética do criatório de 40 anos. Então, vamos lá.